Hoje em dia, 19,5% da Amazônia está desmatada. Até hoje, acho que não temos aprendido isso. Tem muitas Amazônias. Não tem uma solução para desviver a Amazônia. Eu adotei assim, no meu coração, o Brasil como meu novo país, já que esteja meu país. O meu orientador, que era casado com brasileira, ele era muito brasileiro, muito brasileirista. A primeira vez que eu vim para cá, ele falou, você vai ver quando você chega no Rio de Janeiro, que os cariocas são a mesma coisa que os habaneiros. E, de fato, eu cheguei no Rio de Janeiro e me senti em casa. Eu saí de Cuba em 61, tinha 14 anos. Já a coisa não estava bem. Minha mãe ficou preocupada com o futuro lá. E a gente comprou uma passagem e foi para os Estados Unidos. Lá, a igreja católica estava recebendo crianças enviadas pelos países cubanos. Colocamos um campo de refugiados. Ah, cuidava deles. Se chamava o programa Peter Pan. Também na secundária, nesse campo de refugiados, eu segui bolsas. Comecei meus estudos. Comecei estudando literatura hispano-americana. E eu fiz uma tese de mestrado sobre o papel de Rubio Barbosa na abolição da escravidão no Brasil. E voltei só depois para doutorado em antropologia. Porque trouxeram a melhor figura brasilianista. Ele deu uma palestra sobre a construção da Trans-Amazonia que estava começando. Ele falou que isso ia ser um projeto que ia mudar a América do Sul. Ia mudar a gente e ia mudar o meio ambiente. E que alguém deveria estudar isso. No dia seguinte, eu bati na porta dela e falei o que eu queria. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo. O que é o que é o que é o que é? O que me trouxe nessa primeira pesquisa na Amazônia é para ver o impacto ambiental e social da rodovia transamazônica. E esse interesse de ligar a ecologia, ciências naturais e biológicas com as ciências sociais, foi sempre uma coisa que eu tentei levar à frente e começar a teorizar sobre isso. Você falava naquela época que era o equivalente de colocar um homem na lua, porque não tinha nada, não tinha estrada na Amazônia. E você falava muito que era para dar gente a uma terra sem homens. Era a ocupação do território nacional para não entregá-lo aos interesses bolivianos, peruanos. Agora, do ponto de vista da ecologia, imagina, uma estrada de mais de 3 mil quilômetros, numa área que nunca foi ocupada, seja por população indígena, era uma mudança enorme que, claro, vai trazer desmatamento, vai trazer gente que vai desmatar para produzir agricultura. E isso vai mudar tudo, que de fato foi. A Amazônia voltou um ícone da destruição ambiental. Um sistema complexo como a Amazônia, do ponto de vista ecológico, deveria ter uma agricultura complexa também, adaptada aos nichos dentro daquela região enorme. Tem latossolos, tem potossoles, tem muitos tipos de solos. Alguns não são viáveis para agricultura. As areias potossólicas, os índios sabiam que não podiam plantar nada lá. O íncone entregou a terra para as pessoas escolherem os lotes lá para plantar. Alguns não sabiam nada da área, escolheram um lote com areia potossólica. Tentaram plantar, não deu nada. Temos que aprender como gerenciar um ambiente complexo. E em muitos casos, não todos, temos que aprender com as pessoas que moraram lá há muito tempo. Então, como gerenciar isso e produzir é um desafio. Quem que faz aquele desmatamento, né? A maior parte dos desmatamentos da Amazônia são grandes fazendeiros. O número de pessoas do Ibama e das agências do governo que tentam controlar, monitorar o desmatamento, é pouco. Então, eles têm que escolher um ou dois como exemplos da multa. Mas muitos preferem se arriscar. Eles têm muito dinheiro. Eles têm indústria em São Paulo. Então, essa pessoa não está lá. Muitos são pessoas daqui do Sul que têm investimento lá. Então, se multa lá, está bom. A gente paga a multa. Muitos são pessoas daqui do Sul. Eu tinha acompanhado, desde 1972, um grande projeto de infraestrutura, a estrada. Aqui vem outro tipo de infraestrutura, ainda maior, na mesma área que eu já estudei mais de 30 anos. Era quase inevitável que eu teria orientado o meu trabalho, menos para a agricultura e mais para todo esse impacto dessa infraestrutura. Esse é um dos objetivos da pesquisa. Tentar informar de forma que na próxima série de hidroelétricas se possa melhorar a atuação do Estado, que não tem forma de uma obra grande como essa, não ter um impacto social e ambiental. De que ponto temos que pensar em novas tecnologias? Não pensar só em um tipo de tecnologia para produzir hidroenergia, mas produzir hidroenergia de outras maneiras, que diminuem os impactos sobre a ecologia do rio e sobre as populações locais. Então, esse vai ser um esforço junto com vários engenheiros com quem estamos trabalhando para melhorar a tecnologia adaptada ao meio ambiente e às pessoas. É uma oportunidade que você sonha sempre. Você é cientista, aí no seu laboratório trabalha o tempo todo, mas o que você quer é que a sua ciência influa na sociedade. Você quer que aquela pesquisa seja usada. Então, aqui tem uma chance, e já são pessoas todas já que têm uma carreira de 30 anos, pelo menos, que agora querem ter uma influência. E têm um conhecimento, e agora têm uma posição que poderiam falar diretamente para Casabranca. Entendeu? Acho que a direção da ciência deve ser essa. O investimento deve ser esse. E minha história toda tem a ver com, cada vez eu acho que tem que aprender uma coisa nova para poder sentir que estou respondendo à complexidade do problema ambiental. Abertura está na verdade. Então, vamos lá. Entendeu? Obrigado.